Olá, meu nome é Maria Cecília, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Direito de Produção da Universidade Federal Fluminense e hoje eu irei apresentar o artigo cujo título está em tela. Este trabalho objetivo é identificar, descrever, analisar as variabilidades no processo de regulação de acesso à ciência regulatorial no nível regional de imunidade federativa do Brasil. O sistema de saúde refere-se à sua capacidade de absorver e ter opções de adaptar-se e responder enquanto fornei os serviços necessários. Então, eu preciso ter algumas características, como a integralidade, a universalidade e a economidade. Porém, algumas situações que acontecem na cidade desafiam o cumprimento dessas características, nos quais podemos considerar as pandemias ou desastres naturais, e os desafios cotidianos que se relacionam com o suplimento da demanda da saúde da população. Como existem muitas stakeholders, documentações legais, demandas e certas, entre outros, o sistema de saúde acabou se encaixando na definição do sistema adaptativo completo, nos quais essas outras características caracterizam um vasto grupo da variabilidade, que nada mais é que uma característica do sistema socioterapia complexo, onde os trabalhadores desenvolvem estratégias para lidar com diferentes situações que estejam no seu meio de trabalho. No Brasil, visando aprimorar a integralidade dos cuidados da saúde, a regulação essencial compreende a organização, o controle de gerenciamento e a proteção dos estudos assistenciais no sistema público de saúde brasileiro, no qual é executado pelo complexo regulador. Os complexos reguladores, o objetivo é garantir o acesso aos serviços de saúde com base em critérios de proteção de forma justa e em tempo adequado. Essa regulação é dividida em quatro níveis de acesso à assistência, municipal, regional, estadual e federal. O processo de regulação se inicia com a ida do paciente em uma unidade básica de saúde, no qual ele vai ser atendido por um atendente que irá coletar os seus dados pessoais e registrar no sistema municipal. Em seguida, ele é atendido pelo médico no qual registra suas queixas, analisa e averigua se é necessidade de ser encaminhado a outros níveis de atenção. Ainda a conclusão positiva, o assistente insere no sistema municipal, pedido e, em seguida, faz a migração dos dados seus para o sistema da regional, tendo em mente que os programas de ação são diferentes. Após o assistente enviar o pedido para a central regional, o regulador recebe o pedido, analisa e toma a decisão que poderá ser recusar aceitar ou peneciar. Se o regulador recusa o pedido, volta para o solicitante negado. Se o pedido for aceito, o regulador procura o executante. O executante analisa o pedido e, se há alguma apedência, ele avisa o regulador. Quando o pedido é aceito pelo executante, o executante avisa o regulador que avisa o solicitante para que o solicitante possa avisar o paciente sobre o dia e a hora do procedimento e, se precisar, de uma preparação para realizar o atendimento. Quando o regulador penecia a solicitação, o regulador insere no campo apropriado do programa as observações e reenvia para o solicitante avisando sobre a apendência do paciente para que se possa resolver com agilidade. Respondida a apendência, havendo os dados inseridos corretamente, ele envia para o executante. Porém, alguns problemas foram identificados nesses fluxos da regulação e coloca em xeque o funcionamento dos fluxos. Em vista disso, o objetivo do artigo é caracterizar e analisar as instâncias de variabilidade que foram identificadas pelos operadores da regulação. E, como base na análise ergonômica do trabalho, a modelagem com o método do FRON buscou identificar as intervenções e, assim, contribuir com o desenvolvimento da estratégia de gestão baseada na fala dos entrevistantes. A metodologia aplicada para esse artigo, primeiramente, foi a decisão do compel-celulador a ser o foco da análise. O compel-celulador selecionado se ocasiou no interior do Estado, no qual foi realizada entrevista e observações com os agentes que trabalham com a regulação. A modelagem dos dados iniciou com a transcrição da Renata de Campo, a análise pela linha dos dados, coletada e a identificação das funções que compõem o método do FRON, a identificação dos acoplamentos que fazem parte da montagem das funções e a identificação das instâncias de variabilidade, que são as funções que não tiveram a ser desejadas. Com isso, nós obtivemos essa modelagem do FRON, no qual foram identificadas 31 das funções, sendo 13 conceitas variáveis. Dessas 31, mas em um Estado mais aprofundado, percebemos que 8 funções se mostraram a ser necessárias para a exceção da regulação. Essas 8 apresentaram a saída com variabilidade. Registrar o paciente, caso o paciente não dê informação precisa, poderá cumprometer a relação da função seguinte. Falta de comunicação com o programa, com o software do governo, também prejudica o processo, porque o preenchimento das pessoas do paciente não pode ser preenchido automaticamente, fazendo com que a regulação fique à mercê da desinformação do próprio paciente. Migrar os dados de um sistema para o outro, pode ocorrer uma opção de dados ou perdas, além de haver o retrabalho. Receber a solicitação, acessar a internet, travamento do sistema, o programa de redação é online, então ter uma boa internet e o sistema não estar travando é essencial. Falta de conhecimento tecnológico, se você não se abstir na regulação, limite de dois anéis ou tamanho de arquivos no programa e, além disso, o solicitante não sabe os protocolos de procedimentos e fluxo. Outra invalibilidade é entrar em contato com o paciente, procurar a vaga em alguns executores, responder a solicitação, conseguir medir o louco de locomoção. Baseado-se em início, os trabalhadores sugeriram três ações, investimentos em curso, treinamentos e palestras, para saber sobre os protocolos de fluxo, como utilizar o recurso tecnológico, funcionalidade nova do programa, automatizar a classificação do perfil do paciente, se ele é compatível com o executante, e aumentar a quantidade de documentos que podem ser inseridos e caracteres. Portanto, a conclusão desse estudo foi que o artigo apresentou e analisou o impacto da viabilidade presente no processo de regulação de excesso simbulatoriano em nível regional, fazendo com que possamos perceber que essa variabilidade traz grandes prejuízos para a regulação e para o paciente, porque o regulador, às vezes, tem que ter retrabalho prejudicando a sua subjetividade e prejuízo também ao paciente. E, para finalizar, quero agradecer aos profissionais da saúde que se disponibilizaram a participar dessa pesquisa, ao CAP, CNPQF e ao Cruz, pelo apoio. E obrigada pela atenção.